Música Profissionais do mercado farmacêutico de todo o Brasil reuniram-se para conferir as novidades apresentadas na 10ª edição da EconoFarma. O evento aconteceu em São Paulo nos dias 21 e 22 de junho. Com cerca de 140 expositores e 10 mil visitantes, a feira ofereceu uma maior diversidade de produtos e soluções de fabricantes e distribuidores de medicamentos e itens de higiene e beleza. Varejo e indústria puderam fechar negócios rentáveis, além de otimizar o relacionamento. Chegar aos 10 anos é uma satisfação. Hoje nós somos uma referência de mercado. A informação do nosso setor se realiza dentro da feira. Isso nos deixa muito contente, porque tanto a indústria que busca relacionamento e negociação, quanto o ponto de venda, os lojistas, tem essa oportunidade da feira de estar em contato direto com as indústrias dos seus gerentes estaduais, o gerente nacional, diretoria, lançamentos da indústria, enfim, todo esse play, a oportunidade se dá na feira. A intenção de a gente estar numa feira como essa é a gente ter um contato com esse canal de distribuição que, mais uma vez, que antigamente não dava prioridade para a parte de cosméticos, para a parte de beleza. Para a gente, contatos aqui estão muito bons, são excelentes e eu estou com a equipe de venda dos três distribuidores, Navarro, Andorinha e JK, trabalhando com a nossa linha. Então nós temos, na verdade, quatro equipes de venda aqui dentro. É a nossa equipe e mais equipes de distribuidores. Então as expectativas são as melhores. Os estandes trouxeram lançamentos exclusivos. Os produtos atendem a demanda dos consumidores que desejam mais qualidade de vida e bem-estar. Porque é uma tendência de você buscar qualidade de vida, de você buscar produto que não agrida tanto o corpo e a gente está falando muito em fitoterápicos. Então a Natulab, ela tem diversos produtos que focam, que são destaques da linha. Nós estamos tentando introduzir as duas marcas, como a Dylos, Collor, como a Realce, nas pequenas farmácias. Não só nas grandes redes, mas também nas pequenas farmácias. É o grande público da Iconofarma. Mulheres estão procurando mais facilidade na hora da compra, então por isso que as lojas de conveniências são super utilizadas hoje em dia. A farmácia é usada como isso, com farma, com cosmeto e ela é rechada de produtos para a mulher comprar mesmo. E maquiagem a gente está sendo super bem aceito no Canal Farma e agora com esmalte mais ainda. A Iconofarma teve fóruns, workshops, conferência internacional, mesa redonda e apresentou ainda suas ações sociais e de sustentabilidade. A ação social deixa de ser moda e a sustentabilidade para ser um fato, não seria nem como uma obrigação. Isso é uma realização que todo empresariado tem que se preocupar. A sazonalidade que o inverno propicia foi destacada pela GTEC, que ressaltou a importância dos correlatos no ponto de venda. O Canal Farma hoje em dia representa uma grande fatia do faturamento da empresa. Então estar aqui junto aos nossos clientes, seja fechando o negócio ou então fazendo relacionamento, é muito importante para a gente poder manter a continuidade do crescimento desse canal dentro do nosso faturamento. Com certeza no inverno a sazonalidade dos nebulizadores é muito grande. A empresa está sempre procurando se abastecer para poder atender nossos clientes diante da grande demanda que ocorre nessa época. A gente está sempre coletando junto aos nossos clientes, os varejistas, para poder estar entregando cada vez mais produtos adequados ao que os clientes consumidores desses varejistas estão procurando. A nossa linha cresce bastante com isso, os produtos são cada vez mais adequados e com isso a gente entrega mais qualidade, mais facilidade para os varejistas ao oferecerem produtos dessa linha que não são os medicamentos para esses consumidores. A Contento apresentou com exclusividade a publicação de livros com conteúdo direcionado ao varejo farmacêutico. As autoras Tatiana Ferrara e Silvia Osso autografaram seus respectivos títulos e comentaram sobre a carência de conteúdo produzido para a capacitação de profissionais do setor. O varejo farmacêutico ainda precisa se desenvolver bastante e isso a gente tem que fazer através de conhecimento, o treinamento, buscando conhecimento e os livros vão ajudar o varejista a treinar a equipe dele dentro da loja. A gente andando pelo Brasil inteiro e nos últimos três anos eu tenho percorrido quase que 35, 40 mil farmácias das 65, a gente viu que o pessoal não tem aonde consultar absolutamente nada que seja escrito. Ninguém na verdade se dedica a fazer publicações voltadas especificamente para a farmácia. Então esses livros que a Contento está editando agora, alguns de minha autoria, outros de outros colegas, é de extrema importância porque a gente sente que essa carência está sendo suprida. Legenda Adriana Zanotto